Olha, além dos meninos, Junk Box Dudes cantando aqui pra gente música country de qualidade, tem a Rô ali fazendo uma receita. Essa é a Gabi, tá, gente? A Rô lá na cozinha, a Gabizinha favorita, a Gabi favorita, consultora de estilo, minha consultora de estilo, consultora de estilo aqui da TV Tarobá, vai dar dica pra você usar a meia calça de forma correta, ok? Tem muita gafe, né, Gabi? Tem, mas tem solução. Tem solução, calma que tem solução. Aí a gente vai finalizar a nossa série Decore a Festa do Seu Filho e Você Mesma, com uma mesa de babados linda, e tem um esmalte, sabe, vocês que entendem bem de esmalte, viu, Digo, André, tem um esmalte agora que você passa, é um esmalte de gel, uma coisa assim, dura até 20 dias, já pensou? Nossa, isso é legal, as mulheres vão ficar reclamando, minha unha, pode lavar a louça daí também, né? Pode lavar a louça a vontade, pode tocar violão que não sai, entendeu? Pode passar, viu, André? Tô brincando, ó, já veio com os meninos aqui, tudo isso. Gabi, tem muita gafe, né, de meia calça, não tem? Sim, porque eu acho que a gente não aprende direito como usar meia calça, né? Eu nunca aprendi, eu acho. Então, presta atenção, vamos embora. Desde que você tá me consultando, é assim, tá? Sendo sua consultora. Sendo minha consultora, eu acho que a gente nunca usou meia calça no programa também, né? Nunca usamos. Nunca fez tanto frio assim pra meia calça. Recentemente que a gente teve esse olhar, né? Foi. Vamos tentar colocar uma meia calça? Aham. Porque acontece que a meia calça, pra ser levada a diversos ambientes, a gente tem que prestar atenção em algumas coisinhas. Por exemplo, o programa aqui é de tarde, então não tem nada de formalidade. A gente precisa escolher uma meia calça num nível de informalidade inferior também. É, né? Como que a gente consegue isso? Como? As meias mais finas, que ficam transparentes na pele, aquele preto mais transparente, elas aumentam o nível de formalidade. Então, a gente deixa pra ir em ambientes formais, por exemplo, um casamento, um coquetel. Agora, pra usar no programa, a gente seria melhor optar por uma meia calça opaca. Mais fechada. Mais fechada, isso. Bom, é igual a Kelly. Ô Kelly, você tá com aquela foto lá que a gente tirou? Ah, Kelly, não, mas tá no meu celular. Cadê meu celular? Tá aqui no bumbum. Tava aqui no bolso. Eu vou puxando aqui, enquanto isso, vamos mostrando as fotos? Vamos. A Gabi separou algumas fotos variadas pra mulheres de várias idades, ó. Isso. Coloca a primeira aí, vamos ver. Pra mostrar que a meia calça, ela é uma das peças do armário feminino mais versáteis. A gente precisa aprender como usar. Essa primeira foto é uma proposta de meia calça pra uma mulher mais cheinha, que dá pra usar. E a gente só considerando, na primeira foto, ela tá vestindo a meia calça preta com um sapato preto. Certo. Já na segunda, a gente interrompe a silhueta dela com um sapato mais claro que a meia calça. Dá pra perceber com clareza que na primeira foto ela fica muito mais longilínea. Então, é um truque de estilo que as mais cheinhas ou qualquer pessoa que queira parecer mais magra pode usar, que é usar a meia calça e o sapato da mesma cor. Entendi. Agora, se a mulher for muito alta e quiser realmente dar uma achatada, ela faz o oposto. Ah. Brinca com cor. Brinca com cor. Isso. A meia calça de uma cor e o sapato de outra. E o sapato de outra. Daí a gente achata a silhueta. Essa segunda foto, cheia de charme. Que linda. É pra mostrar que meia calça, ela pode ser usada por pessoas de qualquer idade, né? Não tem nenhuma restrição. Ela escolheu aí uma meia calça mais opaca, parece ser uma senhora que mora num país mais frio. E pra mostrar pra gente que a meia calça pode esquentar mais do que uma calça. O que que vai mandar aí? A gramatura. O que que é a gramatura? É o fio da meia calça. A gente tem fio 7, fio 15 e vai até fio 100 hoje em dia. Talvez até mais que isso, mas a gente tem fio 80. Então a gente tem que prestar atenção. É uma fusô. É quase isso. Usa fusô ainda? Usa. Usa. E tem meia calça que não tem os pezinhos, que é pra gente pôr debaixo de calça mais curtinha, pra quem não gosta de mostrar. Ai, que legal. Tem mais uma foto, vamos ver aí, gente. Aqui, é, pra mostrar que mesmo quem tem pantacor... Gabi, que diferente isso, Gabi. É, mas é super estiloso. Acho que tem muita gente que vai se identificar com essa foto. A gente comprou muita pantacor no verão. Como que eu faço pra continuar usando essa peça no inverno? Pantacor é essa calça mais curta, né? Isso. É uma pantalona que termina ali no meio da perna, né? Aham. Ela coloca uma meia calça por baixo, que pode ser da mesma cor da calça, ou pode ser uma de poá, pode ter algum detalhe na meia calça. E a gente sabe que, às vezes, até fora do Brasil, isso tá mais presente do que aqui, mas a gente pode copiar essa moda de usar meia calça com sandália. Não precisa ser só com o sapato fechado. Ah, Gabi, mas aí é só pra você. Não. Vai eu colocar, nossa, com uma luta brega hoje. Não. Lógico, Lu. É mesmo? Assim, você olhou e já fala, não, pra mim isso não é. Mas é por isso mesmo que a gente apresenta as fotos, pras pessoas falarem, nossa, isso daqui eu adoraria tentar, né, fazer. Deixa eu mostrar a Kelly aqui, ó. Uau, arrasou a Kelly. Gostou? Ela sempre arrasa. Deixa eu mostrar aqui pra turma. Mostra aqui, Didizinho, ó. Olha lá, a Kelly colocou uma meia mais opaca. Primeiro vamos chamar a atenção pra pose, que a pose da Kelly está uma verdadeira blogueira de moda. É, isso mesmo. Como é que tá essa roupa da Kelly aqui com a meia calça? Perfeita. Tá perfeita? Ela pegou uma meia calça mais opaca também. Tá bem escura a meia calça dela. Tá usando de dia. Isso, tá certinho. Tá certinho? É, e se fosse um evento à noite, ela poderia ter colocado com a gramatura menor, uma meia calça mais fininha, pra trazer um pouco mais de elegância e charme. Ah, tá. Deixar as pernas de fora. Porque é um jeito da gente continuar sensual no inverno também. Porque no inverno a gente se coloca um monte de roupa, vai colocando camadas em cima de camadas. Bota tudo e finaliza com uma bota, né, até o joelho. Então, se a gente conseguir, por exemplo, colocar uma bota até o joelho, deixar um pedacinho entre a saia e a bota, de uma meia calça estampada ou transparente, fica extremamente charmoso, né? Deixa um pouquinho de pele à mostra. Deixa eu ver se eu consigo resumir essa primeira parte com a Gabi. Então, meia, quanto mais fina a meia, mais elegante é. Isso, mais formal. Mais formal. Isso. E quanto mais grossa a meia, mais informal. Mais informal. E pode brincar com uma sandália. Pode, perfeitamente. Que fica totalmente estiloso. Pra começar devagar, tenta a sandália da mesma cor da meia calça. É. Daí não chama tanta atenção. Tá. Às vezes um pipito, a pessoa nem percebe que ele tá aberto na frente, sabe? Então, vai tranquilo. Mas e a costurinha da meia? Gabi, não é brega deixar a costurinha da meia aparecendo? A meia calça mais fina, ela tem uma costura até mais delicada. Vale uma visita nessas lojas especializadas, porque elas estão sendo fabricadas pra essa finalidade. Umas meias que... Bonita, tem acabamento. Nem toda meia calça vai ter aquela costurinha na frente. Entendi. Senão fica aquela costurinha com amarração no cantinho. Não. Não. Não, não. Tá. Vamos mais uma foto aí de meia calça. Não, vamos errar, né, Gabi? A gramatura da meia calça aqui, a gente consegue perceber, sem sombra de dúvidas, a primeira imagem, ela é mais fininha, deixa uma transparência, deixa a pele à mostra, muito mais sensual, muito mais formal. Na segunda opção, ela tá com a gramatura maior, então o fio dessa meia calça deve ser um fio 80, pelo menos. E ela tá usando ali com uma sandália mais pesada. Pois é. Então a dica é, se você quiser usar sandália no inverno com meia calça, a gente tem opções de sandália verão e tem opções de sandália mais pesada. Então opta por aquelas mais robustas, que já vão vir com essa pegada aí de inverno. André. André Sodré. Das meias calças que você vê quando vocês vão tocar em shows, agora é uma opinião masculina, meninas, prestem bem atenção. Não vai me colocar enrombado. Qual que vocês acham mais bonita, a mais escura, a mais fininha? Ou nenhuma? Não, acho que a mais fina é mais bonita. Realmente, acho que as mulheres mais sensuais. Isso mesmo. Chico Blues. Eu concordo com o André. É? Quando nos nossos shows, né? Vocês não conseguem ver nada que tá na plateia? Verdade, a gente tem que estar totalmente concentrado, tocando, mentira. Mas isso que eles estão falando é intuitivo mesmo. Não, mas é intuitivo. A gente, quando repara, sim. A pele é sensual, né? Então, quanto mais pele a amostra tiver, mesmo que tiver escondidinha aí, dá pra enganar, né? Então a preferência masculina, pelo menos aqui, nesta parte do estúdio, é meia calça mais fina. E aí, pra não passar frio, ah, mas é meia calça fio 15, eu vou passar frio. Coloca duas meia calças transparentes. Mas aí vai ficar escura? Não fica. Duas transparentes fica escura? Fica menos escura do que colocar uma opaca. Dá pra brincar com isso também. É? Misturar. Ô, Gabi, tem uma pergunta no WhatsApp pra você. Vai pôr na tela, Kelly? Você me passa aqui no ponto? Olha lá. Olha lá, ó. Tá escrito assim. Oi, Lu, pergunta pra Gabi se combina meia calça com short jeans curto. Ai, que pergunta maravilhosa. Super combina. E é uma dica que eu dou pras minhas clientes quando elas estão indo viajar pra um lugar mais frio. Que não precisa levar tanto peso na mala, mas você pode levar meias calças, fios bem grossos e usar com shortinhos jeans. Não pesa um short, não vai pesar tanto quanto uma calça jeans e vai ficar super estiloso. Então, short jeans, meia calça e põe o que no pé? E põe um tênis no pé, uma sapatilha, uma botinha. Qualquer coisa. Qualquer coisa no pé funciona. Vou mais uma foto, vamos ver. Ó, essa foto é uma tendência agora pra 2017, que a gente pode fazer já ou deixar o look um pouquinho mais discreto que isso. É que é usar as destroyed jeans que estão na moda, junto com meia calça arrastão. Ela vem por baixo. Ai, adorei. Bem rocker e bem sensual. Que lindo, achei o máximo. E essa colorida? Ai, eu vi uma de meia calça colorida, mas eu não sei usar, Gabi. A meia calça mais clara, por exemplo, amarela, uma que você tem, ela vai engrossar um pouquinho mais a perna. Vou queimar hoje. Vou queimar hoje, fazer uma fogueira de São João hoje. Ai, agora meia calça no vinho, num verde musgo, no marrom, ela dá uma afinadinha porque são cores mais fechadas. Mas, pra quem não tem necessidade de afinar a perna, pode abusar, inclusive meia calça estampada, que tá super na moda, dá pra usar tranquilamente. Vou queimar minha estampada também. E tem a ver aí também com o estilo, né? Porque a pessoa fica bem mais divertida com meia calça colorida. Então, pra quem tem um estilo mais alternativo, mais criativo, é uma excelente opção, porque a gente continua usando o armário de verão, durante o inverno, de um jeito totalmente inovador. Então, é aquele armário inteligente, né? Armário inteligente, que a Gabi sempre fala. Ô, Gabi, adorei. A Gabi retornou depois de quanto tempo, hein? Longe da gente? A minha bebezinha tá com... vai fazer 50 dias. É, né? É. 40 e poucos dias. Pensa num bebê porque... Ai, o coração! A Lulu... Posso mostrar aquela foto da Lulu aqui? Pode. Deixa eu mostrar aquela foto da Lulu, gente. Ah, meu pai. Eu deixei a Lulu com a minha mãe. Um beijo pras duas. A Kelly tá falando assim, Lu, nós estamos estouradas. Calma, Kelly. Eu preciso mostrar. Eu vou achar já já a foto da Lulu aqui, pra mostrar pra vocês. Mas tá a coisa mais linda do mundo. Tá linda. Transforma a gente, né? Já eu acho aqui pra mostrar. Lindo. Gabi, é muito bom te ter de volta. Deus abençoe você. Tava com saudade. Eu também. Que Deus abençoe a gente. Você, a Lulu. Você é a chinha indiana. Obrigada, Lu. Seu marido. Amém. A Gabi volta, tá? De tempos em tempos, a cada 15 dias, a Gabi, favorita, nossa costura de estilo, tá aqui pra dar dica de moda pra gente, tá bom? Obrigada, Gabi. Obrigada, eu.